Música Os professores que irão dar aula, fique tranquilo, porque o seu horário está garantido. Josué capítulo 2, versos de 1 a 14, diz assim a palavra de Deus. De Sitim enviou Josué, filho de Num, dois homens, secretamente, como espias, dizendo, Andai e observai a terra em Jericó. Foram, pois, e entraram na casa de uma mulher prostituta, cujo nome era Raabe, e pousaram ali. Então se deu notícia ao rei de Jericó, dizendo, eis que, esta noite, vieram aqui os homens dos filhos de Israel para espiar a terra. Mandou, pois, o rei de Jericó, dizer a Raabe, faze sair os homens que vieram a ti e entraram na tua casa, porque vieram espiar toda a terra. A mulher, porém, havia tomado e escondido os dois homens, e disse, é verdade que os dois homens vieram a mim, porém, eu não sabia de onde eram. Havendo-se de fechar a porta, sendo já escuro, eles saíram. Não sei para onde foram. Ide após eles depressa, porque os alcançareis. Ela, porém, os fizeram subir ao eirado, e os escondera entre as canas do linho que havia disposto em ordem no eirado. Foram-se aqueles homens, após os espias, pelo caminho que dá aos vaus do Jordão. E, havendo saído os que iam após eles, fechou-se a porta. Antes que os espias se deitassem, foi ela ter com eles ao eirado, e lhes disse, vamos ler juntos? Bem, sei que o Senhor vos deu essa terra, e que o pavor que infundis caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão demasiados. Porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho, diante de vós, quando saíeis do Egito. E também o que fizeste aos dois reis dos Amorreus, Seom e Og, que estavam além do Jordão, os quais destruístes. Ouvindo isso, desmaiou-nos o coração, e em ninguém mais há ânimo algum, por causa da vossa presença. Porque o Senhor, vosso Deus, é Deus em cima nos céus, e embaixo na terra. Agora, pois, jurai-me, vos peço pelo Senhor, que assim como usei de misericórdia para convosco, também dela usarei com a casa de meu pai, e que me dareis um sinal certo, de que conservareis a vida a meu pai e a minha mãe, como também a meus irmãos e a minhas irmãs, com tudo o que tem, e de que livrareis a nossa vida da morte. Então lhe disseram os homens, a nossa vida responderá pela vossa vida, se não denunciardes essa nossa missão. E será, pois, que dando-nos o Senhor essa terra, usaremos contigo de misericórdia e de fidelidade. Quero chamar sua atenção para a história dessa mulher chamada Raabe. E Raabe, no hebraico, significa amplo, largo. Mas é interessante observar que muitos personagens bíblicos, quando eles são apresentados, eles são apresentados pela sua profissão. Por exemplo, Davi é apresentado como pastor, Nemias como copeiro, Pedro como pescador, José como carpinteiro, E essa mulher, também, ela é apresentada na Bíblia, todas as vezes que é citada como uma prostituta. Ela tinha nas muralhas de Jericó, uma casa de tolerância, uma casa da luz vermelha. Ela, a Bruna Sufistinha da época. Ela era solteira, não era casada, mas ela praticava essa, que é a profissão mais antiga do mundo, que é a profissão de trocar o sexo por dinheiro. Cujo governo atual está querendo, inclusive, legalizar com profissão. O nosso governo agora. Tem uma lei tramitando, chamando as prostitutas de profissionais do sexo. Hollywood e a Rede Globo transformou a prostituição hoje em uma coisa glamurosa. Glamurosa. A última minissérie que a Rede Globo apresentou, vocês não assistem, chamada Verdades Secretas, conta a história de meninas da alta sociedade se prostituindo. Onde um padrasto tem casos com enteada dentro da própria casa, com autorização da mãe. Então, hoje, a prostituição, ela não está nos recantos, mas a prostituição está dentro da família brasileira. E eu queria chamar a sua atenção, porque a vida de Raab é maravilhosa como um testemunho do que Deus pode fazer na vida de uma pessoa. E que não existe pecador, por mais errado que esteja, por mais defeituoso que seja, que não possa ser transformado pela graça de Deus. A graça de Deus é maior, é mais abundante, é super abundante ao nosso pecado. E eu quero destacar aqui três lições, rapidamente, sobre a vida de Raab. A primeira delas está nos versos 8 a 11. Quando a gente aprende uma lição, Raab era uma pessoa conectada com o seu tempo. Raab não tinha internet, não tinha televisão, não lia jornal, mas Raab estava atenta ao que estava acontecendo no mundo da sua época. Ela sabia que havia uma ação de Deus na história, que iria não somente destruir, como havia destruído, por onde havia passado, mas a própria Jericó seria destruída, porque Deus estava cumprindo o seu plano na história. Meus amados irmãos, é muito interessante isso, porque até os crentes hoje estão vivendo uma vida secularizada, desassociada, dessa perspectiva. Raab, é como se ela tivesse lido a carta de Timóteo, quando Paulo diz, nos últimos dias, nós teremos tempos o quê? Difíceis. E é como se essa mulher estivesse vendo o agir de Deus na história, julgando as nações. E os cananeus estavam sendo julgados por Deus, porque a medida da ira de Deus havia se enchido. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia, por favor. Lá em Gênesis, Gênesis, capítulo 15. Gênesis, capítulo 15. E é interessante você observar o que está aí em Gênesis, vai mostrar justamente o Senhor entra em uma aliança com Deus e ele vai dizer que Deus não havia ainda julgado porque a medida da ira de Deus não havia se enchido, como aconteceu com os amorreus. Estou perdi aqui o texto? Gênesis, capítulo 15. Vai falar justamente quando o próprio Deus comunica a Abraão e diz, olha, não vai acontecer ainda com os amorreus porque a ira de Deus não chegou ao seu limite. A ideia é mais ou menos o seguinte, há um cálice da ira de Deus e a ira de Deus se manifesta sobre toda a impiedade humana e quando a gente olha para a sociedade hoje, quando a gente vê a corrupção, quando a gente vê a destruição dos valores morais, quando a gente vê toda essa destruição que existe dos valores cristãos, quando a gente vê Deus sendo expulso das universidades protestantes, quando a gente vê Deus sendo expulso das repartições públicas, quando a gente vê Deus sendo expulso das escolas, quando a gente começa a descobrir que a palavra de Deus está sendo de uma certa forma desprezada, desvalorizada, a ira de Deus está se enchendo. E veja o que Raabe vai dizer, eu acho maravilhoso o que ela diz aqui no versículo 8, ela diz bem sei que o Senhor vos deu o que? Essa terra. Como é que ela soube? E que o pavor que infundais caiu sobre nós e que todos os moradores da terra estão o que? Desmaiados. Há um impacto no nosso coração, na nossa vida, na população do mundo, porque Deus está agindo no mundo, Deus está agindo na história. Meus amados irmãos, quando você vê e começa a analisar hoje a história do mundo, o que está acontecendo hoje, esse terrorismo, as nações se desesperando, a Europa completamente quebrada, economicamente falando, a corrupção tomando conta, você observa que Deus está no controle de tudo isso. Ele está no trono, Ele está governando o mundo. E essa mulher então, mesmo sendo uma prostituta, mesmo não fazendo parte de uma igreja, mesmo sendo uma prostituta cultural, mesmo sendo uma mulher que não tinha o temor de Deus, mas ela consegue ter uma cosmovisão bíblica da história. Segunda razão, ou segunda lição que a gente aprende na vida de Raabe, que ela fez a opção de salvar a si mesma e toda a sua família naquele contexto de destruição. o que eu acho bonito é que ela teve a oportunidade de entregar ou não os espias, mas ela não entrega os espias e ela chega para os espias e faz essa declaração de fé e diz, eu também quero ser salva por esse Deus. Eu quero que a minha família, ela não tinha esposo, por isso que ela cita o pai, a mãe e os seus irmãos. E aqui nós temos uma lição muito importante para você que está aqui, talvez você veio hoje aqui só para assistir seu neto cantando, para assistir seu filho cantando, seu sobrinho cantando, é que eu e você nós temos que fazer uma opção nessa sociedade hoje. Nós temos que fazer a opção de colocar a nossa família debaixo da graça de Deus. Nós temos que buscar a Deus em família. Nós temos que ensinar os valores de Deus na nossa família. Nós temos que dizer como disse Josué lá no capítulo 24, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu não quero saber dessa discussão de gênero, eu não quero saber do que está acontecendo nessa corrupção toda que nós estamos vivendo, mas o que eu acho bonito de rabo, ela diz, eu quero ser salvo por esse Deus. Eu não quero ser destruída como os pecadores. Qual é o futuro que você quer para a sua família? Qual é o futuro da família hoje, nessa sociedade que nós estamos vivendo? Hein? Só Deus? Só Deus? e aqui nós temos que ter uma convicção clara meus amados irmãos que essa mulher tem. Ela faz versículo 12, ela diz agora pois juraime vos peço pelo Senhor que assim como usei de misericórdia para convosco também dela usareis para com a casa de meu pai e que me dareis um sinal o que? certo esse sinal foi uma fita vermelha que foi amarrada lá no portal daquela casa daquele prostíbulo e essa ideia vem do êxodo do cordeiro pascal quando Deus mandou matar o cordeiro e pegar o sangue do cordeiro e colocar sobre o frontal das portas das casas do povo judeu e quando o anjo da destruição veio sobre o egito ele não destruiu aquelas casas que estavam debaixo o que? do sangue que lição isso aponta para Jesus isso aponta para Jesus Jesus diz para Zaqueu hoje me convém ficar na sua casa e ele o recebe e ele se converte e Jesus diz hoje veio salvação a esta casa e essa salvação veio a esta casa porque Jesus entrou na vida de Zaqueu entrou na casa de Zaqueu entrou no coração de Zaqueu produziu uma transformação irmãos Spurgeon tem um sermão muito bonito sobre Raabe e ele diz que Raabe demonstra ter uma fé o que? salvadora ela revela essa fé ela olha para Jesus como aquele fio de escarlate e eu queria que você fosse lá para o capítulo 6 capítulo 6 versículo 22 e diante então disse Josué aos dois homens que espiaram a terra entrai na casa da mulher prostituta e tirai de lá com tudo quanto tiver como lhe juraste então entraram os jovens os espias e tiraram Raabe seu pai sua mãe seus irmãos e tudo quanto tinham tiraram também toda a sua parantela e os acamparam fora do Arraial versículo 25 lê comigo aí o que diz aí mas Josué conservou com vida a prostituta Raabe e a casa de seu pai e tudo quanto tinha e habitou no meio de Israel até o dia de hoje porquanto esconderam os mensageiros que Josué enviara espiar que coisa maravilhosa a destruição veio sobre toda Jericó mas somente uma família foi salva porque aquela mulher fez a opção por Deus como é que você e eu nós vamos sobreviver a essa sociedade corrupta que nós estamos vivendo hoje onde os valores estão sendo destruídos só há um caminho para nós é nós nos escondermos debaixo do sangue de Jesus terceira e última lição Raabe era uma pessoa conectada com seu tempo Raabe fez a opção de salvar a si mesmo e a toda a sua família no meio daquela corrupção toda mas em terceiro lugar ela é um exemplo de vida transformada veja nesse texto de Josué capítulo 6 que diz assim que ela habitou no meio de Israel até o dia de hoje agora vamos lá para o texto que diz Mateus capítulo 1 versículo 5 vamos ler juntos Mateus capítulo 1 versículo 5 essa mulher depois de convertida depois de salva ela fez parte da genealogia de Jesus por quê? e aí você vai descobrir no versículo 5 Salmão gerou de Raabe a Boaz Boaz casou-se com Ruth gerou quem? Albed e Albed a e Jessé gerou a quem? a Davi presta atenção essa mulher que era prostituta casou-se um príncipe de Israel alguém da família real ela só está aqui porque ela fazia parte da linhagem de Davi significa que Deus tira essa mulher do prostíbulo e coloca essa mulher do palácio Deus nos tira do monturo e nos faz assentar entre os reis louvado seja Deus por isso louvado seja Deus porque não existe ninguém aqui que não possa ser perdoado transformado pela graça de Deus e é interessante ninguém está além do alcance da graça de Deus essa mulher se tornou uma esposa fiel essa mulher foi completamente transformada por Deus e meus amados irmãos uma vez eu visitei a cidade de Los Angeles e fui conhecer esse negócio chamado Hollywood é mais sem graça do que a Olinda é eu não sei porque tanta bajulação e lá tem um negócio chamado calçada da fama os artistas de Hollywood vão lá põem os pés e tem lá vários atores atrizes famosas agora eu queria chamar sua atenção porque a calçada da fama na bíblia está lá em Hebreus capítulo 11 Hebreus capítulo 11 eu queria que você lesse comigo o versículo 31 aqui nós temos o autor aos Hebreus escrevendo para um povo que estava desanimado que estava querendo desistir da fé cristã dizendo gente não é hora de desistir corramos com paciência a carreira que nos está vamos olhar para Jesus mas vamos olhar também para os nossos heróis na fé para aqueles que estão no hall da fama celestial ele vai dizer 11 31 o que que diz aí lê comigo preste atenção essa mulher ela era o que prostituta Jesus fez uma transformação dela ela está aqui no hall da fama junto com quem com Gideão com Barac com Sansão com Jefté com Davi com Samuel que coisa extraordinária ela está no mesmo patamar de Sara de Joquebed porque Deus fez uma mudança uma transformação na sua vida agora vamos lá para Tiago capítulo 2 versículo 25 Tiago capítulo 2 versículo 25 e eu estou encerrando Tiago 2 versículo 25 o que que diz aí de igual modo não foi também justificada por obras a Meretriz Raab quando acolheu os emissários e os fez partir por outro caminho preste atenção sim em Hebreus diz que ela foi salva pela fé ela é ilustração sabe junto com quem com Abraão porque a fé sem obras é é morta essa mulher foi convertida e o fato dela ajudar na obra de Deus logo no meio da sua conversão é uma prova de que ela teve uma fé o que? operosa Raab era uma pessoa conectada com seu tempo Raab fez a opção de salvar a si mesma e toda a sua família no meio de toda aquela corrupção Raab é um exemplo de uma vida transformada por Deus eu quero dizer para você salvação exclusiva pelo sangue de Jesus se você está aqui perdido desesperado angustiado vivendo um vazio existencial se você está aqui consciente de que é culpado que tem feito coisas que tem entristecido a Deus eu quero chamar você nessa manhã para se arrepender para buscar refúgio no sangue de Cristo Deus pode mudar sua vida nessa manhã Deus pode transformar sua vida e eu quero citar dois pensamentos o primeiro é de Thomas Brooks que ele diz a graça transforma fichas em moedas de ouro pedregulhos em pedras doença em saúde fraqueza em força e miséria em abundância agora citação de Arival a graça de Deus vem sobre a desgraça humana Deus nos quer dar graça mas satanás só quer nos dar o que desgraça qual é a sua opção se você quer a graça de Deus a Bíblia diz pela graça sois salvos mediante a fé isso não vem de vós vem de Deus para que ninguém se glorie vamos ficar de pé e vamos orar neste momento vamos dar o grupo de louvor para vir aqui a frente para cantar o hino o hino o céu com Cristo vamos cantar este hino vamos ter o ofertório mas se você se o Espírito Santo tocar no seu coração se ele pastor essa palavra foi por mim eu preciso de perdão nesta manhã eu preciso também colocar minha família diante de Deus então você vem aqui para frente está certo vem aqui para frente nós vamos orar terminando este culto colocando a sua vida diante de Deus tchau